E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um velocímetro, o velocímetro GTA 3 VCSA V1 Que eu vou estar compartilhando aí com vocês, então deixa eu demonstrar aqui Olha só o velocímetro, que bacana, ele é transparente, marca até 500 km por hora E é em quilômetros mesmo, km por hora, está muito bacana, primeira versão Não achei nenhuma outra versão após essa, então vou postar essa aqui porque também está muito legal Muito legal mesmo Claro que a quilometragem real do jogo não é essa, mas ele parece que alcança 300 km facilmente Não é o veículo, é o velocímetro que coloca 300 km Se o veículo estiver mais ou menos 100 km, ali vai estar uns 200 km, ali é o marcador Mas é bacana né Bem legal Olha aí, dá para visualizar bem E vocês querem ver a noite como é que fica, ele modifica, ele acende as luzes de neon do velocímetro, fica muito bacana E é isso aí galera, quem gostou desse veículo sempre pode estar baixando aí no meu canal E tem mais uma coisa, se você bater o veículo, ó, vamos bater aqui, eita, bateu fraco demais, para-choque aqui da caminhonete é forte, hein, não aconteceu nada, vou tentar bater de novo, ó, ele trinca até logo. Tá difícil, só, vamos tentar pegar um veículo mais rápido aqui, para ver se eu consigo trincar ele, olha aí, agora sim, olha que bacana, ele quebra, o vidro, muito bacana. Beleza, então, galera. Então, fui! Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza.